Luvas, nessa época de frio, gente, pelo amor de Deus, fala pra mim, você é aquela pessoa que quando tá frio, coloca a mão no bolso ou fica com a mão no meio da perna ou fica sentado em cima de uma mão e vai pilotando, você que tá aí, eu não vou cansar nunca de falar pro pessoal se eu perguntar sobre isso, tá? Porque é uma realidade, muita gente fica com a mãozinha no bolso, pilotando, né? O outro, mão na perninha, pilotando. Gente, a luva, a função dela é isso, trazer conforto, segurança, você vai tá ali com a mão protegida, quentinha, tá? Então usa a luva, além também, quando tá chovendo, Rafa, quando chove, como incomoda a mão se você não tá de luva, porque ela começa a pinicar a mão, começa a infornigar, se for na rodovia, pior, aí você vai perder a atenção do trânsito e acontece o acidente, fica olhando pra mão, né? E acontece que um carro tá parado na sua frente na rodovia e aconteceu o acidente. E até mesmo inseto. Inseto? Inseto na rodovia, quando bate, dói, viu? Dói, dói, com certeza.